Eu não uso nenhuma marca. A única coisa que eu tenho é o meu brasão nos blazers. Toda a minha roupa é feita. Então, o Jonas que faz o paletó, a calça, a camisa, outra pessoa que faz. Então, a única coisa que eu compro realmente é gravata, lenço e sapato. Mas nada que apareça a marca. Essa gravata, por exemplo, não tem nenhum dizer de onde ela é. Eu sou muito vaidoso. Eu tento me tratar, vejo médico de cabelo, médico de pele.